Olá, população de Lagoa Nova, para quem não me conhece, meu nome é Iná Guedes, sou médico aqui do centro de COVID, passando aqui para convidá-los a frequentar o centro de COVID caso venham apresentar algum sintoma, certo? Muitas vezes a gente pensa que esses sintomas não são COVID, né? Pensa que é apenas um resfriado, uma gripe, mas ao sentir qualquer um dos sintomas que já é divulgado pela mídia aí desde o início da pandemia, não deixa de nos procurar para passar aqui por uma avaliação médica, né? Então, são diversos os sintomas da COVID, elas se apresentam de diversas formas, né? Temos cefaleia, que é a dor de cabeça, coriza, que é o nariz escorrendo, nariz congesto, aldinofagia, que é a dor na garganta, tosse seca e às vezes produtiva, mialgia, que é a dor no corpo, dores articulares e diarreia. E ela se apresenta de diversas formas, né? Então, sentindo qualquer um desses sintomas, procurar aqui o atendimento no centro de COVID. Eu me chamo Yuri, sou enfermeiro aqui no centro de COVID de Lagoa Nova e gostaria de falar um pouco para vocês sobre o nosso funcionamento. Atualmente, a gente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, aqui junto ao hospital. É importante qualquer um de vocês que venha sentir algum sintoma ou simplesmente ter alguma dúvida, é interessante procurar o contato conosco. Esse contato, ele pode ser feito tanto por meio do telefone, o nosso número do centro do COVID, quanto presencialmente aqui nas nossas instalações. Hoje, a gente funciona com a coleta de exames, avaliação e atendimento médico e entrega de medicações. Sempre que você apresentar algum sintoma ou conhecer alguém que apresente algum sintoma, oriente a nos procurar, oriente a entrar em contato conosco para que nós possamos esclarecer e retirar todas essas suas dúvidas. Não precisa ter medo de vir aqui ao centro do COVID, já que você estará seguro. As nossas instalações, elas são higienizadas todos os dias, para que você possa ter segurança de estar aqui, como também nós profissionais possamos ter a segurança de estar aqui no trabalho, a qualquer momento, pronto para lhe atender. Música Música